A presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subsessão. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir a votação e proposições da comissão. Faça-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Pleno número 150, 2017, em turno único de autoria popular, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 99, Preservação do Patrimônio Cultural, da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para o exercício 2018. A presidência designa como relatora a deputada Marília Campos, para mentir ou parecer em turno único, com a palavra a deputada. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, número 150, barra 2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os deputados e deputados que aprovam permaneceram a questão. Aprovado. Pleno número 151, em turno único de autoria popular, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 140, fomenta e incentivo à cultura da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para a revisão 2018. A presidência voca para si a relatoria. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 151, 2017, na forma de emendas, projetos de lei número 4.665 e 4.666, 2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Pleno número 152, em turno único de autoria popular, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 29, Minas mais resiliente, da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para exercício 2018. A presidência designa como relatora a deputada Marília Campos, para emitir o parecer em turno único com a palavra da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 152, 2017, na forma da emenda ao projeto de lei número 4.665, 2017, e dos requerimentos anexos. em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Proposta de ação legislativa 153, em turno único, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 169, regularização ambiental da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para exercício 2018. também, como relatora, a deputada Marília Campos, para emitir o seu parecer. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 153, barra 2017, na forma da emenda ao projeto de lei número 4.666, barra 2018, e dos requerimentos em anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Proposta de ação legislativa 154, 2017, turno único, encaminhando a sugestão de alteração do Programa 120, gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para exercício 2018. Também, como relatora, a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 154, barra 2017, na forma das emendas dos projetos de lei número 4.6665 e 4.666, 2017, e dos requerimentos em anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 155, em turno único, encaminhando a sugestão de alteração do Programa 122, Água para Todos, universalização do acesso e uso da água na proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para exercício 2018. Avoco para mim a relatoria. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 155, 2017, na forma das emendas dos projetos de lei número 4.665 e 4.666, 2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, número 156, 2017, turno único, encaminhando a sugestão de alteração do Programa 143, Proteção de Área Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal, da Proposta da Revisão do TPAG 2016-2019 para exercício de 2018. Avoco para mim também a relatoria. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 156, 2017, na forma de emendas aos projetos de lei número 4.665, 2018 e número 4.666, 2018, e dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, número 157, encaminhando a sugestão de alteração do Programa 145, Saneamento é Vida, da Proposta de Revisão do TPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 157, barra 2017, nas formas de emendas aos projetos de lei número 4.666, 5 e 4.666, barra 2017, dos requerimentos em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 158, 2017, turno 1, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 25, Geração de Conhecimento e Tecnologia Agropecuária, da Proposta de Revisão do TPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 158, barra 2017, na forma de emendas aos projetos de lei número 4.666, 4.666, barra 2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 159, 2017, turno 1, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 59, apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização do campo à mesa, na proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 159, 2017, na forma das emendas aos projetos de lei número 4.665, 4.666, 2017, e dos requerimentos anexos. Em votação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 169, 2017, turno 1, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 46 de regularização fundiária e acesso à terra da proposta de revisão do TPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Relatoria, deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 160, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei número 4.665, 4.666, 2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 161, 2017, turno 1, que encaminha a sugestão de alteração do Programa 39, a ampliação da cobertura em áreas de concessão da Copaz e Copanor, da proposta da revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 161, 2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 162, barra 2017, turno único. Encaminha a sugestão de alteração do Programa 64, Barragens de Minas, na proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Também avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 162, 2017, na forma das emendas do projeto de lei, número 4.665, 4.666, 2017, os requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 163, 2017, turno único. Encaminha a sugestão de alteração do Programa 152, Programa de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoco também a relatoria para mim. Diante dos esforços, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 163, 2017, na forma das emendas do projeto de lei, número 4.666, 2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 164, 2017, turno único. Encaminha a sugestão de alteração do Programa 206, Cultivando a Água Boa da Proposta de Revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante dos esforços, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 164, 2017, na forma da emenda do projeto de lei, número 4.665, 2018, e dos requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 165, 2017, turno único. Encaminha a sugestão de alteração do Programa 189, incentivo ao esporte da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante dos esforços, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 165, barra 2017, na forma das emendas do projeto de lei, número 4.665 e 4.666, 2017, anexas. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 166, 2017, turno único. A minha sugestão de alteração do Programa 53, além da porteira, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante dos esforços, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 166, 2017, na forma da emenda do projeto de lei, número 4.666, 2017, de requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 167, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 22, Política e Exposição de Direitos Humanos, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante dos esforços, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 167, 2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4.665 e 4.666, 2017, e do requerimento anexo. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 168, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 36, Promoção de Cidadania e Participação Social da Proposta de Revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 168, 2017, na forma de emendas aos projetos de lei, número 4.665 e 4.666, 2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 169, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 151, apoio às Polícias de Desenvolvimento Social da Proposta de Revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 169, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4.665 e 4.666, barra 2017, do requerimento anexo. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 170, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 73, Minas Sem Fome, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, com a relatoria, deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 170, barra 2017, na forma dos requerimentos em anexo. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 171, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 123, Educação Profissional da Segurança Pública, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, avoco a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 171, 2017, na forma dos emendas, do projeto de lei número 4.665, 4.666, 2017, em anexas. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, eles estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 172, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 68, Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, avoco a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 172, 2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 173, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 179, Redes de Atenção à Saúde, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Relatoria com a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 173, barra 2017, na forma da emenda ao projeto de lei número 4665, barra 2017, anexo. Em votação, parecer, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 174, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 115, apoio ao controle social e à gestão compartilhada dos suas, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, com a relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 174, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4665 e 4666, barra 2017, anexas. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputadas que aprovam, estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 175, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 128, Segurança Alimentar Nacional Sustentável, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, com a relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 175, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4665 e 4666, barra 2017, anexas. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 176, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 2, Rede Cuidar, aprimoramento da rede sócio-assistencial da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 176, barra 2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 177, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 41, assistência hospitalar especializada, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018, relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 177, barra 2017, na forma dos requerimentos anexos. Proposta de ação legislativa 177, em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 178, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 140, oferta de proteção sócio-assistencial da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 178, 2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 179, 2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 192, Atenção Primária Saúde, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para a revisão de 2018. Relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 179, barra 2017, na forma da emenda ao projeto de lei número 4665, barra 2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 180-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 14, estudos, pesquisas, informações e dados estatísticos, produzido pelo FGP, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 180, barra 2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 181-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 127, inclusão produtiva para o mundo do trabalho da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Avoca a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 181-2017, na forma das emendas e projetos de lei número 4.665, 4.666, 2017, anexas. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados e a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 182-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 220, inclusão social dos jovens em situação de vulnerabilidade social, da proposta da revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 182-2017, na forma das emendas aos projetos de lei número 4.665 e 4.666-2017, anexas. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 183-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 125, consolidação da política de economia solidária da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Com a relatoria, a deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 183-2017, 2017, na forma das emendas aos projetos de lei número 4.665 e 4.666, barra 2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 184-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 104, segurança de alimentos, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 184, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei número 4.665 e 4.666, barra 2017. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputado e deputado que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 185-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 167, formação profissional para o mercado de trabalho e geração de renda da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018. Relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 185, barra 2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputado e deputado que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 186-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 169, leite pela vida, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2018, deputado Marília Campos, como relatora. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 186, barra 2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 187-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 169, desenvolvimento econômico de Minas Gerais, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2018, relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 187, barra 2017, na forma do requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 188-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 24, desenvolvimento de atividade de educação, capacitação e pesquisa aplicadas em águas da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2018. Com a relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 188, barra 2017, na forma da emenda ao projeto de lei, número 4665, barra 2017, anexa. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 189-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 602, Infraestrutura Rural, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 189, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4665 e 4666, barra 2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 190-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 55, ciência, certifica Minas, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para exercício 2018, com a relatoria da deputada Marília Campos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 190, barra 2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4665 e 4666, barra 2017, anexas. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 191-2017, turno único, encaminho à sugestão de alteração do Programa 121, Gestão Ambiental Integrada, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 191-2017, na forma de emenda do projeto de lei, número 4665-2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados que a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 192-2017, turno único. Em caminho, a sugestão de criação do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar, do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para exercício 2018. Relatoria do deputado João Vitor Xavier. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 192-2017, na forma de emendas do projeto de lei 4665-4666-2017, anexas. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados que a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 193-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 147-Nossa Cidade Melhor, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018. Com a relatoria, João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa 193-2017, de número 194-2017, na forma de emendas do projeto de lei 4665-2018, e dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados que a própria anexão estão, aprovados. Proposta de ação legislativa 194-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 82, Educação do Campo, Indígena e Quilombola, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018. Com a relatoria, o deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, de número 194-2017, na forma de emenda do projeto de lei 4665-2017, e dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, o deputado que a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 195-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 157, Energia Competitiva e Sustentável, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018. Com a relatoria, o deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa 195-2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, o deputado que a própria anexão está, aprovado. Proposta de ação legislativa 196-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 170, promoção e fomento da indústria, comércio e serviços de Minas Gerais, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018. Com a relatoria, o deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 196-2017, na forma da emenda ao projeto de lei 4.666-2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, o deputado que a própria anexão está, aprovado. Proposta de ação legislativa 197-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 2.210, cooperação e Estado-Município de área educacional, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para a revisão do exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 197-2017, na forma do desenvolvimento dos projetos de lei 4.665-4.666, de 2017, anexas. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados e a própria anexão estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 198-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 26, Desenvolvimento de Infraestrutura Estadual Municipal e Regional, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 198-2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados da proposta de ação legislativa 199-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 214, Educação Integral e Integrada, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 199-2017, na forma da emenda ao projeto de lei número 4.665-2017, do requerimento dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados da proposta de ação legislativa 200-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 11, gestão de trânsito da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o 16-2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 200-2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados da proposta de ação legislativa 201-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 67, planejamento, gerenciamento, fiscalização em serviço e infraestrutura de transporte da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 201-2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados da proposta de ação legislativa 202-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 79, estrada de Minas, infraestrutura e logística, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 202-2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados da proposta de ação legislativa 203-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 66, desenvolvimento de integração, infraestrutura e transporte, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 203-2017, na forma da emenda do projeto de lei 4.665-2018, e do requerimento anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam para o exercício 2018, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 204-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 3, gestão e a estratégia de investigação criminal da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 204-2017, na forma da emenda aos projetos de lei 4.665-4.666-2017, os requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam para o exercício, aprovado, proposta de ação legislativa 205-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 138, modernização e preservação da infraestrutura cultural da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 205-2017, na forma das emendas aos projetos de lei, número 4.665-4.666-2017, do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, os deputados e deputados que aprovam para o exercício, estão aprovados, proposta de ação legislativa 206-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 135, democratização de acesso à cultura da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 216-2017, na forma das emendas aos projetos de lei 4.665-4.666-2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputado e deputados que aprovam para o exercício, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 207-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 211, escola sustentável da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 217-2017, na forma das emendas aos projetos de lei 4.665-2017, do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam para o exercício, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 208-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 212, valorização da formação dos funcionários de educação, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, 208-2017, na forma de emendas aos projetos de lei 4.665-2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam para o exercício, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 209-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 726, acesso à justiça da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 209-2017, na forma de emendas aos projetos de lei, do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam para o exercício, como estão, proposta de ação legislativa. Aprovado. Proposta de ação legislativa 210-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 4, Infraestrutura, Logística e Polícia Civil, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 210-2017, na forma de emendas aos projetos de lei, 4665-4666-2017, dos requerimentos. Anexo. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputado Capovar, como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 211-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 203, Prevenção Social e Criminalidade, da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 210-2017, na forma de emendas aos projetos 4665-4666-2017, dos requerimentos. Em discussão, parecendo, havendo quem queira discutir em votação, deputado Capovar, como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 212-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 110, polícia ostensiva da proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o serviço de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 210-2017, na forma de requerimentos anexos. Proposta de ação legislativa, nº 2003-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 80, promoção da defesa civil, proposta de revisão do PPAG 2016-2019, para o serviço de 2018, a foca da relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 210-2017, na forma de emendas aos projetos de lei, nº 4665-4666-2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação, os deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2014-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 2014, rompimento da trajetória infracional dos adolescentes do Estado. A proposta de ação legislativa, nº 2016-2019, para o serviço de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 2014-2017, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2015-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 2015-205, Gestão Integrada de Segurança Pública, da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 2015-2017, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2016-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 130, promoção de difusão cultural da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 2016-2017, na forma dos projetos de lei 4665, 4666, 2017, e requerimentos anexos. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2017-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 701, apoio à administração pública, da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 217-2017, na forma da emenda aos projetos 4665, 2017, anexa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2018-2017, nº 218-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 208, em estrutura de estrutura, de ser adicionado a proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria da... avoco a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 218-2017, na forma de acolhimento dos projetos de lei nº 4665, nº 4667, anexa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 219-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 35, Identidade Turista de Minas Gerais, da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 219-2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam as perguntas como estão aprovadas. Proposta de ação legislativa, nº 2217-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 34, turismo como fator de sustentabilidade regional, da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018, com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 220-2017, na forma das emendas aos projetos de lei nº 4665-4666-2017, dos requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputado que aprovam as perguntas como estão aprovadas. proposta de ação legislativa, nº 221-2017, turno único, em caminho, a sugestão de alteração do Programa 164, expansão de consideração e internacionalização das instituições de ensino e pesquisa, da proposta de revisão do IPAG, nº 2016-2019, para o exercício de 2018. com a relatoria do deputado João Vitor. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nº 221-2017, na forma do requerimento anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputado que aprova as perguntas como estão aprovadas. A reunião está suspensa por tempo determinado. e nós estamos tentando recomprar o fórum, e nós estamos tentando recomprar o fórum e nós estamos tentando recomprar o fórum e a gente volta. Já estão eles aqui no início. O que eu entendi da hora que eu cheguei, até falar para começar o fórum, E vai protagir Vamos criar um grupo Parece que Uma parte de decisão No mesmo setembro A parte do que ele não vai Esse grupo Até hoje É um absurdo Eu achei um absurdo Isso Que foram implementados Garantindo a participação popular No orçamento do Estado Todos nós sabemos Aqui na Assembleia Mas talvez aqueles que nos ouvem Pela TV Assembleia Não saibam que a Assembleia de Minas Gerais Me parece que é a única do país Que garante Participação popular A contribuição dos cidadãos E das cidadãs Na proposição De ações legislativas Disputando agenda Disputando orçamento No orçamento geral do Estado E o senhor Conduziu De forma brilhante Esse processo Nessa comissão E muitos temas Como agropecuária Cultura Energia Agricultura familiar Meio ambiente Segurança pública Turismo Mulheres Criança Adolescente São temáticas Que foram Debatidas Discutidas E também Priorizadas Que cito aqui Deputado A questão da agropecuária Priorizada pela população A questão da cultura Priorizada também pela população Assistência social Recebendo também Grande importância O meio ambiente Águas Segurança pública E também Mulheres No orçamento De 20 milhões Que é o orçamento Que foi destinado Para a participação Popular Do orçamento Geral do Estado E eu quero aqui Fazer o destaque A questão das mulheres As mulheres Receberam Através do processo De participação Popular 1 milhão E 996 mil Desse total De 20 milhões E eu quero aqui Fazer esse destaque Para a questão Das mulheres Porque senhor presidente Grande parte Das ações Propostas Nessa temática São ações De enfrentamento A violência Que atinge As mulheres Deputada Aqui presente 25 de novembro Foi o dia Internacional Pela eliminação Da violência Contra as mulheres Começou no sábado A jornada Denominada 16 dias De ativismo Campanha Que envolve 160 países E vai até O dia 10 de dezembro E foi divulgado Nesse mesmo dia Senhor deputado Pelo jornal O Tempo Que 400 mulheres São vítimas De violência Por dia Em Minas Gerais Daí a importância Não só daquilo Que já está assegurado No orçamento Do Estado Mas o fato Dessa comissão Coordenar Um programa Tão importante Que é garantir Com que as pessoas Tenham voz E vez Para opinar Em ações Como essa Que é do enfrentamento A violência Que atinge As mulheres No nosso Estado E em todo o país Então quero Parabenizá-lo Pela coordenação Dos trabalhos Parabenizá-lo Também Porque vossa excelência Inovou Ao levar O processo De organização De plenárias Também Para o interior Foi na sua cidade Itaubim Que teve uma grande Participação Governador Valadares Montes Claros Faltou o Triângulo Faltou o Triângulo Mineiro Que eu tenho um carinho Especial Mas quem sabe Uma próxima vez A gente vai Carinho especial Deputado Porque antes De vir para cá Eu era Do Triângulo Mineiro Eu sou de contagem Mas eu era Do Triângulo Mineiro Eu sou uma cidadã Que passei Por várias Regiões Do nosso Estado Não fui em Jaquetinho Mas conheço bem lá Mas queria Parabenizá-lo Porque é Muitíssimo Importante Esse processo De participação Porque Não apenas Porque se disputa Uma agenda Não apenas Porque É colocado Orçamento Em ações Em políticas Públicas Mas também Porque fica Claro Para o governo Do Estado Para o Executivo Para as secretarias E para os deputados Deputadas Quais são As ações Prioritárias Que a população Quer Na sua cidade E no seu Estado Então parabéns Deputado Pela condução Brilhante Dos trabalhos Da participação Popular Muito obrigado Deputada Marília Campos Passa-se a terceira fase Da hora do dia Que compreende Recebimento Da discussão Votação Proposição Da comissão Sobre a mesa Os requerimentos De minha autoria Eu passo A presidência Para a deputada Marília Campos Para a leitura Dos requerimentos Com a palavra Deputado Jean Para a leitura De requerimentos Excelentíssima Senhora Presidente Da comissão De passação Popular O deputado Que é Sobre o SEF Requer De vossa excelência No serviço De mensais Seja encaminhado Governador Do Estado Minas Gerais O relatório Da discussão Participativa Do projeto De lei Nº 4.665 2017 Que dispõe Sobre a revisão Do plano Plurianual De ação Governamental PPAG 2016-2019 Para o 16 2018 Para seu conhecimento Com pedido De providências Para que as alterações Propostas ao plano Por meio De emendas Apresentadas Pela comissão De participação Popular Por sugestão Da população Sejam executadas No exercício De 2018 Em votação Requerimento Deputado E deputada Que concorda Permaneça Como se encontra Aprovado O requerimento Excelentíssima Presidente Da comissão De participação Popular O deputado Que é subserva Que é De vossa excelência Nos termos Regimentais Que seja De caminhada Secretaria De Estado Planejamento De gestão O relatório Da discussão Participativa Do projeto De lei Nº 4.675 2017 Que dispõe Sobre a revisão Do plano Plurianual De ação Governamental PP AG 2016 2019 Para o exercício 2018 Para o seu conhecimento Com pedido De providências Para que as alterações Propostas ao plano Por meio Dessas emendas Apresentadas Pela comissão De participação Popular Por sugestão Da população Seja executada No exercício 2018 Em votação Requerimento Deputado E deputada Que concorda Permaneça Como se encontra Aprovado O requerimento Excelentíssima Senhora Presidente Da comissão De participação Popular O deputado Que é subserva Que é Do excelência Nos termos Regimentais Seja encaminhado Secretaria Do Estado Governo Segov O relatório Da discussão Participativa Do Rogério De Lei No 4.675 2017 Que dispõe Sobre a revisão Do plano Plurianual De ação Governamental PP AG 2016 2019 Para o exercício 2018 Para o seu conhecimento Com pedido Providências Para que as alterações Propostas ao plano Por meio De emendas Apresentadas Pela Comissão De participação Popular Por sugestão Da população Sejam executadas No exercício 2018 Em votação Requerimentos Deputados Ao processo PPAG Mas dizer Com muita Verdade Deputada Que isso se deve Muito também Ao seu trabalho Nessa comissão Aos dois anos Que eu tive a felicidade De estar aqui Ao seu lado E muito aprendi Em todos os momentos Vossa Excelência Esteve sempre Conosco Nesse processo Também Ensinando Muito E Sendo parceira Em todos esses momentos Então quero dizer Que O sucesso Até o momento E com certeza Terá Continuará Tendo sucesso E deve também A participação Da vossa pessoa Da deputada Rosângela Também Que esteve Conosco Lá Em Valadares No PPAG Em Valadares E Fico feliz Desse ano Nós termos Conseguido Levar Essa discussão Para o interior A ideia É que pudéssemos Ir em todas As regiões Mas nós priorizamos Aquelas regiões Que estavam Sofrendo Com a questão Da água Com acesso A água A restrição O acesso A água O convívio Com a seca No caso Doce O que aconteceu Com o crime O crime de Mariana Que muito abalou Aquela região E na temática Agricultura familiar Também Isso não impediria Que essas regiões Discutissem Outros assuntos Como foram Trago Outros assuntos Fiquei feliz Fiquei feliz Com a participação Em Governador Valadares Foram 43 Pessoas Em Itaubim 184 Pessoas Em Montes Claros 64 Pessoas Em BH 465 Pessoas Totalizando 756 Mas mais Do que o indivíduo As associações Os sindicatos Os municípios Que eles representavam Muitos desses Vieram aqui Representando Uma gama maior de pessoas Quero aqui Agradecer A todos os técnicos Dessa casa A todos os servidores Na sua pessoa Regina Muito obrigado A todos vocês A todos os técnicos Eu aprendi muito Nesse processo todo A gente entra no PPAG Pensando que ele é De um tamanho E a gente sai do processo Vendo que é algo Bem maior Bem maior Então eu Foi realmente A semana Todo o processo A semana passada Foi coroada Com essa discussão Com os técnicos Da Assembleia Agradecer também Na pessoa da Solimar Os técnicos Do governo do Estado Mas nós precisamos Ir além Primeiro eu acho Que o recurso É pouco Para que as pessoas Opinem São um total Como a senhora Diz De 20 milhões Fico feliz Fico feliz Das pessoas E nós procuramos Priorizar exatamente Essas temáticas A questão das mulheres Principalmente na violência A questão da violência Doméstica A questão dos negros Quilombolas O acesso A água E isso mobilizou Muita gente Por todo esse Estado Então eu fico feliz Mas a gente tem Que ir além E eu chamo A população Aos colegas Deputados Que nós possamos Desde o início Do ano Estar vigiando Estar fiscalizando A execução Porque não adianta Nada nós chamarmos As pessoas Mobilizar as pessoas Vir até aqui Todo esse trabalho Se a gente não tem A execução E aí deputada Nós temos que Pensar junto Deputada Rosângela Deputada Marília Em mecanismos Que nós possamos Desenvolver Para democratizar Mais Essa fiscalização Por parte das pessoas E para cobrar mais Essa execução Então eu saio Desse processo Ainda temos Daqui Ainda vai para o plenário Depois para as outras Comissões específicas Mas com muita felicidade Espero Que no próximo ano Nós possamos democratizar Mais ainda Em momento Em todos os momentos É interessante Chamar o povo Para governar Mas principalmente Em momentos Que o dinheiro É curto Em momentos De vacas magras Aí nós temos Que saber fazer mais Com menos E fazer melhor E aí as pessoas Que sabem Que estão lá Nos municípios Nos distritos Lá nas suas casas Eles que sabem O que é necessário Para eles Para as regiões Então eu saio Muito feliz Mas gostaria De agradecer A deputada Rosângela A deputada Marília Pelo sucesso De todo Todo esse processo Indágua As deputadas Se há alguma matéria A ser apresentada Nessa fase Pela ordem Presidente Pois não Só para fazer um convite A comissão de mulheres Senhor presidente Todos os convidados Todos que nos estão Aqui hoje Prestigiando Nessa audiência Aprovou um requerimento Propondo uma audiência Pública Para discutir A participação Das mulheres Na política E a participação Das mulheres No poder Essa audiência Será realizada No dia 11 de dezembro Às 17h30 Aqui na Assembleia E as nossas convidadas Serão as duas ex-ministras A senhora Eleonora Menicucci E também A ex-ministra Nilma E a ex-presidenta Dilma Também Fará parte Dessa audiência Pública Então aproveito A oportunidade Para convidar A todos E todas Para o dia 11 Às 17h30 Aqui na Assembleia Legislativa Muito obrigada Muito obrigado Deputada Cumprir a finalidade Da reunião A presidência Agradeço As presidências parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determine a lavatura da ata Desconvoca as reuniões Extraordinárias Do dia 28 de novembro de 2017 Das 16h30